Novidade relacionada a segurança na Uber Eu sei que vocês queriam que eu trouxesse um vídeo relacionado a tarifa Mas enquanto ela não chega, eu tenho que falar sobre outras coisas E na verdade eu achei que é bem importante isso que a Uber fez É o chamado U-Câmera Ela começou já a fazer testes na cidade de Aracaju E ela pretende logo lançar para todo o Brasil O motorista tão logo inicia a viagem A gravação vai ser feita automaticamente Se você tiver algum incidente relacionado a segurança Você vai reclamar para a Uber Vai mandar uma mensagem e anexar esse vídeo Se não acontecer nada, em 30 dias todas as viagens Todos os vídeos das viagens vão ser excluídos Para você enviar, para você enviar não Todas as viagens vão ser enviadas para a Uber através do Wi-Fi Então quando você entrar em uma região de Wi-Fi Ela vai ser enviada Se você tiver só usando o seu 4G Ela não vai ser enviada A menos que você autorize também isso Isso é uma parceria que a Uber está fazendo Com uma empresa chamada Sentinel Então você vai baixar um aplicativo no seu celular Vai usar os dados da Uber Para você acessar esse aplicativo E então tudo vai acontecer de forma automática Só me ficou uma dúvida aqui E eu acho que não é o caso Mas seria importante, seria bom Se pudesse também a gente mandar esses vídeos Quando a gente tivesse incidentes relacionados A outros problemas na Uber E não só sobre segurança Como por exemplo, divergência de ganhos Que acontece muito Será que nesse caso também A Uber vai aceitar esses vídeos Essas reclamações que a gente vai fazer Isso é uma dúvida que eu tenho Eu vou atrás e vou trazer para vocês E eu mesmo vou dar a resposta Pelo que eu peço Que vocês se inscrevam aí no canal Se você não é inscrito Ative o sininho Para que você então saiba Dessa resposta que eu vou trazer para vocês Incidentes relacionados à segurança Você vai enviar para a Uber E já vai enviar o vídeo também Eles vão verificar Lembrando que esses vídeos Nem você, nem o passageiro Vai saber o conteúdo Vai poder ter acesso ao conteúdo Só a Uber Se você mandar a reclamação Daí que eles vão abrir E também eles vão ter a permissão A sua permissão Porque se acontecer alguma coisa Bem maior, mais grave Eles também vão encaminhar Para as autoridades Então gente Eu acho que é muito bacana Ah e outra coisa Eles vão informar lá o passageiro Tão logo o passageiro peça a viagem Que a viagem poderá ser gravada O passageiro já vai saber disso Quando ele pedir a viagem E você também Vai ter acesso a um cartãozinho Um adesivo Onde você vai colar no interior do seu carro Dizendo que ali o interior está sendo gravado E para você adquirir esse cartão Esse adesivo Você vai se encaminhar Até uma loja Sam's Club Mais próxima E você vai poder retirar lá então E tudo isso que eu estou falando para vocês É de maneira gratuita Não tem custo algum Não vai pagar nada Nem você E nem ninguém Então gente É um assunto bom Não é sobre tarifa Que eu queria trazer Nós esperamos que a Uber melhore logo Porque senão Não vai ter carro Para ela usar esse U-Câmera Agora mesmo Daqui a pouco Já vai ser meia noite Não vai ter mais carro Porque eu daqui a pouco vou embora E quando eu acesso Que eu chego em casa lá Eu vejo que não há carros disponíveis Então Uber Precisa melhorar muito As tarifas Os nossos ganhos Porque o pessoal está indo dormir à noite Não está ninguém ficando à noite E trabalhando E eu sei que tem passareiro Que pede para viajar à noite E não está encontrando Então sobre tarifa A gente vai trazer para vocês Num futuro bem próximo Se Deus quiser Amanhã dia 23 de fevereiro Já tem várias cidades aí Que estão fazendo as suas mobilizações E no dia 17 de março A grande mobilização nacional Que vai acontecer Eu vou trazer tudo para vocês Aqui em primeira mão Então o câmera Me parece bom Deixa aqui nos comentários O que vocês tem para dizer sobre isso Isso é só na cidade de Aracaju Se você não é de lá Por enquanto Se você não é de lá E você quer fazer isso hoje Eu tenho aqui A minha câmera Que eu já uso É uma câmera SJCAM Né? Que eu comprei Eu adquiri ela Já tem tempo, né? E eu uso A câmera Para eu gravar aqui E eu consigo gravar muitas horas Aqui e depois Chegando em casa Eu coloco lá Eu armazeno lá em casa Se não acontecer nada Também Às vezes eu excluo E também eu tenho Um outro aplicativo Aqui também de graça Que chama AZ Screen Recorder Que eu também gravo Aqui a tela do meu celular E com isso Ele também grava o áudio Ali dentro Tudo isso São coisas que eu já faço Há muito tempo Até já mostrei para vocês Aqui em outros canais Em outros vídeos, né? Então eu acho que é bem bacana Tudo isso Mas você tem que se preocupar Com a segurança Eu, por exemplo, agora Eu já falei para vocês Sobre camisa branca Eu estou usando uma camisa branca Porque eu estou gravando para vocês Mas quando eu vou trabalhar Eu uso uma camisa preta Porque assim Eu fico mais escondido Mais camuflado, né? Durante a noite Eu acho que isso é muito importante Gente, se vocês gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ativem o sininho Eu vou trazer muito mais vídeos Importantes e relacionados A segurança E sobre ganhos A segurança Obrigado.